Eu vim de pé, eu vim de pé, eu vim de pé, eu vim de adorar em pé, nós vim de adorar em pé, nós vim de adorar em pé, nós vim do trabalho de ché. Aleluia! Aleluia! Sabe por que eu tô falando isso? Você tem que ficar de cabeça e de cabeça mais. Aleluia, Jesus! Porque o Thiago, a Nesta Possa, vocês sabem que eles sabem o que eu vou falar. fraco. Ele sabe seu corpo fraco. Mas Deus fala contigo assim, olha. Para que eu não desistir. Que Deus venha contigo. Agir no Senhor. Ninguém impede. O que Deus fez hoje comigo foi tão grande que eu falei assim, Jesus, eu não sou merecedor. Deus fez comigo dois anais. Deus lhe é bom até demais. As vezes eu falo assim, Senhor, eu não sou merecedor. Deus falou que ele defia o momento. Deus fez tudo ficar bom. Tudo vai correndo bem rápido. Sabe por quê? Porque Deus agindo para todos os homens. E eu queria atravessar um outro ponto para você levantar o outro lado e falar assim, Jesus, Jesus, ele é aqui. Quando Jesus, Jesus, ele é aqui. Jesus, ele é aqui. Jesus, ele é aqui. Quando o nome é do céu, Jesus, Jesus, ele é aqui. Ele é aqui. Ele é here. Tu é time, 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 time. Sabe por que eu tô falando isso? Sabe o que? Tu vai estar ativa, quer pegar como neném, você não lhe pega com o filho e começa lá pra dormir, assim que Deus está vivendo no domingo com você. Quando você não consegue dormir a noite, a preocupação é tão grande, mas Deus vinha contigo, sabe o porquê? Porque Deus é fiel, Ele está querendo o meu e você é um bom, deixando, não 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 deixando. Oh meu Deus, porque Deus, Ele é pra mim, Deus é meu santo e Deus é meu verdadeiro. Ele grita na minha cabeça e fala assim, meu Deus, meu Deus, eu sei que Ele está me tarregando, ó, Jesus tira toda a preocupação, Senhor, Senhor, tira todo, aperto, angústia no meu coração, eu vou dar pro terra toda a vontade, toda a influência do mal, em nome de Jesus, amém? 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 Sai, 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 em nome de Jesus Sai, 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 em nome de Jesus Eu não aceito a inveja aqui A inveja vai ter que sair Eu não aceito a inveja aqui A inveja vai ter que sair Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 em nome de Jesus Chá, chá, chá Em nome de Jesus Amém, irmão de Deus Glória a Deus Glória a Deus É porque eu não estava conseguindo achar Você pode me cuidar só mais um pouquinho? Eu salto a Maria Já vai aparecer onde eu sou salida Estou muito feliz de estar aqui Novamente, junto com meus irmãos Vamos adorar o Senhor Neste momento Amém Porque não é o que te lembra Aleluia Aleluia Olhar apaixonado Quero te dizer Palavras Espeça a vontade No coração A intimidade Na adoração Onde o filho Té de um abraço Encorperi Tua graça Não quero tocar Só na Tua bola Eu quero tocar Onde o filho toca Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque No teu coração A igreja A igreja se pede A igreja se repede Em adoração A igreja se pede Em adoração Onde o filho toca A igreja se pede A igreja se pede A igreja se pede Quero ter Apenas um toque Apenas um toque no seu coração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração 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 Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Eu não sei o que creio. A gente esteve subindo três vezes... Sobindo a noite. Aleluia. Aleluia. Aneu, Aleluia. Mas hoje, Afluindo que eu subi no norte. Aleluia. os dois irmãos que Deus quer falar comigo lá Aleluia Deus Deus ele é bom Aleluia Deus você vai tentar para o leitor e a minha irmã a minha irmã você vai se afrontar em nome de Jesus Aleluia Deus eu gosto muito dessa irmã, a irmã dela também porque ela